O meu dia a dia, defendendo a floresta, vivendo, vendo as pessoas conviver, é muito triste. Em 24 horas estamos vendo óbito, as pessoas morrendo de câncer de pele, câncer no estômago, no rim, perca de visão, tudo isso pela contaminação. Você não tem, por exemplo, um sistema que garanta a proteção desses defensores dos direitos humanos. Nem a União, nem os estados brasileiros, os 22 estados no Brasil, eles conseguem conversar para criar um sistema. O que acontece com isso? Acontece com isso que muitas vezes o defensor dos direitos humanos, o defensor dos direitos ambientais, esse defensor dos direitos coletivos, ele acaba sendo criminalizado. O que eu chamo isso de um processo de demonização. Ou seja, muitas vezes a oligarquia local, o poder local que está ligado ao madeireiro, ligado ao fazendeiro, ligado ao grilheiro de terra, ligado aos interesses minerários, acabam fazendo um processo de criminalização desse defensor. A floresta, ela existe porque existe o povo da floresta. Porque tudo que a gente planta, 30% é o animal que come, que se alimenta. Nós só tiramos 70%. Então esses 30%, o animal, ele joga semente e que vira essas árvores. Então nós somos os reprodutores de fauna e flora, dos alimentos da mesa, dos senhores. Perder nós, acabar com nós, extinguir nós, o Brasil terá uma perca irreparável. At a global level, we've understood that last year, over 200 environmental defenders and activists were murdered worldwide. Unfortunately, in the Latin American and Caribbean region, about 60% of those who were murdered were murdered in our region. It's a combination of factors. One of the factors is increasing world demand for food and agricultural products. Another factor is the difficult economic situation faced in our region. Another factor is the weak governance structures and legislation. But there's also the problem of the little resistance that we are putting in place to stop these activities. Hoje, o que nós tivemos aqui é um lançamento da iniciativa que a gente vai juntar esses parceiros e vamos sentar e identificar aqueles pontos que a gente pode avançar em conjunto. A ideia é que a gente se junte às iniciativas correntes e que a gente também possa dar voz e dar uma plataforma mais qualificada e isenta das Nações Unidas para esses defensores da área ambiental. As implicações dos danos ambientais aos direitos humanos são sentidas por indivíduos e comunidades em todo o mundo. As consequências são sentidas de forma mais aguda por aqueles segmentos da população que já estão em situações vulneráveis. A questão de liberdade é um problema que a gente precisa ficar em posicionado em desenvolvimento. A questão de liberdade é muito relevante que os seus movimentos fortes se crescessem. Quando as pessoas sejam muito mais aware do que ainda não sejam do impacto que o desideramento ambiental tem em diários quais estão nos seus habitantes. A América Latina é uma região crítica, infelizmente, onde o exercício dos direitos ambientais often significa que você é atacado, harassado e, infelizmente, também morto. Mas o que é muito importante é que, quando essas coisas acontecem, os perpetradores estão à justiça. No momento, eles estão muito frequentando com o morto, e isso é o que precisamos de parar. Os direitos ambientais, essencialmente, são os direitos humanos. Eles são uma e a mesma coisa. A right to a healthy environment affects our quality of life, our right to clean water, our right to food, our right to shelter, a safe and secure shelter. And without those things, our human rights are often at risk of being violated. This is hugely important because it's so much harder for people who have power, people who want the land, people who want to build plantations on other people's land. It's so much harder for them to do that if the people have a voice, and that voice is amplified, and if other people pay attention. because in any conflict, the last thing any dominant power wants is for the outside world to know the cost of their victory. And for journalists, it's extremely difficult, because if these stories get covered at all, they tend to get covered in isolation. they tend to get covered as a kind of a strange outsider who's a bit weird and is holding back development. And the society needs to demand their representatives in the government the end of the impunity, the guarantee of the state of rights, and above all, justice. We want to show up to Brazil and the world that we can dream of a better world, and that this world is possible. And by encanting people via fiction, the realisation of this world of a better world, we want to give opportunities to people who want this world of fiction to become the world that we have in our daily life, that they can mobilize themselves and take a concrete action to help make this world of a better world. For more information, visit www.fema.org